Na rua dos meus ciúmes Na rua dos meus ciúmes Onde eu morei e tu moras Onde eu morei e tu moras E vi passar fora d'ora E vi passar fora d'ora A tua nova paixão Dê-me de que me custa vida Dê-me de que me custa vida Denserei com um ar sereno Denserei com um ar sereno E esse teu ombro moreno Beijos de amor vão queimar Saudades são fé perdida São folhas mortas ao vento São folhas mortas ao vento E o piso sem o lamento Na tua rua ao passar Ainda que me custa vida Não há de ver-me chorar Ainda que me custa vida Não há de ver-me chorar Saudades são fé perdida São folhas mortas ao vento São folhas mortas ao vento Que eu piso sem lamento Na tua rua ao passar Ainda que me custa a vida Não hás de ver-me chorar Não hás de ver-me chorar